Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês já podem estar notando aí o meu sorrisão largo aqui, né? Eu vim compartilhar com vocês, gente. Hoje é um dia muito especial pra mim, tá? Porque eu recebi meu primeiro pagamento no YouTube e até que enfim, demorou, gente, mas saiu, né? Tô aqui pra contar pra vocês. Vim compartilhar porque muita gente tinha curiosidade, né? Tem curiosidade, na verdade, né? Fica me perguntando, tá? Eu fiz até um vídeo um tempinho atrás falando pra vocês que muitas pessoas me perguntam, né? Se eu ganho alguma coisa com o YouTube e eu falei pra vocês que ganhava, porém, não tinha recebido ainda, né? Mas finalmente saiu, essa semana, dia 22, agora de janeiro, né? Saiu meu primeiro pagamento e eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como foi, né? Bom, gente, primeiro eu quero falar pra vocês que eu deixei acumular, né? Um total, porque eu assisti muitos vídeos, né? E todo mundo falava, a maioria das pessoas, né? Todo mundo não, mas muita gente falava que não compensava receber, assim, somente 100 dólares, né? As pessoas sempre falavam pra gente deixar juntar um pouquinho mais porque tem uma taxa, né? Porque, na verdade, esse dinheiro, ele não é aqui do Brasil. Ele vem de fora e vem dólar. E pra esse dinheiro ser convertido em real, tem uma taxa aí, né? Que tem que ser descontada pra poder converter dólar pra real. É um negócio meio que assim, sabe? Vou falar o que eu sei, né? Então, assim, demorou um pouquinho, gente, porque eu deixei juntar, como eu já falei pra vocês, né? Se eu fosse receber meu primeiro pagamento, eu já teria de 100 dólares, na verdade, porque o YouTube só paga a partir de 100 dólares, né? Então, se eu tivesse recebido os 100 dólares, se eu tivesse recebido juntado apenas esses 100 dólares, eu teria recebido em 2017. Em julho de 2017, foi quando eu completei os primeiros 100 dólares, né? Meu canal tava com 280, 290 mil visualizações, mais ou menos, né? Mas esse número é bem relativo, né? Isso, quando eu completei 100 dólares, né? Tava em média com 290 visualizações, 290 mil visualizações, né? Mas aí eu preferi juntar, né? Então, eu deixei acumulando, acumulando um pouquinho. E quando foi em novembro agora de 2017, eu consegui atingir esse total, esse valor, né? Com mais ou menos, em média, 800 mil visualizações. Meu canal tava 800 mil e um pouquinho, né? Eu consegui juntar esse total que eu botei, né? Pra juntar lá. Porém, eu não pude sacar em novembro nem em dezembro, porque tem umas regrinhas aí no YouTube, né? Do valor ter que atualizar e tal. Enfim, o meu analítico, né? Não atualizou em dezembro, em novembro. Não atualizou em dezembro. Eu juntei em novembro, né? Esse valor. Porém, eu pensei que fosse receber em dezembro. Mas aí, não atualizou em dezembro. Só veio atualizar agora, em janeiro de 2018. E dia 22 agora de janeiro de 2018, eu recebi meu primeiro pagamento, né? E o total, gente, eu tinha deixado lá pra juntar no total de 350 dólares, né? Porém, como não atualizou em dezembro, juntou um pouquinho mais. E no total, pra mim, saiu 384 dólares e 40 centos. Assim que se fala, né? Acho que é isso, né? Bom, mas, gente, eu tô muito feliz, porque a gente parece que, sabe? Parece que é um sonho, assim, bem distante, né? Nunca vai chegar. Mas a gente tem que ter fé, né? Eu sempre tinha fé. Eu sempre falava pras pessoas, né? Que um dia ia chegar a minha hora e chegou finalmente, né? Então, eu fiz pelo banco rendimento, pessoal, tá? E só descontou 20 dólares. Tem gente que fala que é menos, tem gente que fala que é mais. Mas eu tinha pesquisado muito. Eu pesquisei muito, muito, muitos canais. As pessoas sempre indicavam o banco rendimento, que é um banco online, né? O cadastro é muito simples. E eu fiz o meu cadastro pelo banco rendimento e já indico pra vocês também, né? Que vale super a pena. Dos 384 dólares, foram descontados 20 dólares. No caso, saiu pra mim 364 dólares, né? E 40 centos. E no dia, o dólar tava valendo 3,15, né? Então, se vocês quiserem somar aí, multiplicar aí, né? É só fazer o cálculo, tá, gente? É 364, né? E o dólar tava 3,15 no dia. E saiu um valor bem legal, pessoal. Eu tô muito grata, assim, né? Quero agradecer a vocês, inscritos, pessoas lindas que me acompanham aqui, tá? É dedicado a vocês. Porque se não fossem as visualizações, né? De cada pessoa, né? As pessoas ajudando, né? Com certeza eu não teria chegado a esse valor. E meu canal, agora, no momento, ele tá com mais de 900 mil visualizações, tá? Tá caminhando aí pra 1 milhão de visualizações no meu canal. E eu tô muito feliz, gente. Porque é um valor, assim, muito... O número de visualizações, né? Tá crescendo, graças a Deus, a cada dia. E eu tô muito feliz. Sou muito feliz mesmo, né? E pra quem acha, né? Pra quem pensa que o YouTube não dá dinheiro, gente... Eu quero dizer aqui pra vocês que eu sou prova viva, né? Dá sim, porém, é demorado, gente. É muito demorado, muito demorado mesmo, né? Tem canais que tem sorte aí, né? Que com o primeiro vídeo, assim, que faz, segundo vídeo, estoura, bomba, né? E a pessoa recebe logo. Mas, no meu caso, eu demorei bastante, gente. Meu canal, eu comecei a postar vídeos em 2016. Dia 10 de maio de 2016. E eu vim receber o meu... Eu vim completar os primeiros 100 dólares depois de um ano e dois meses, né? Que, no caso, foi julho de 2017, né? Porém, como eu falei, eu deixei acumular mais um trocadinho aí, né? Porque não quis juntar 100 dólares, não. Quis juntar mais, né? E deu muito certo, graças a Deus, né? Só então, agora, saiu o meu pagamento. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, né? Se alguém tem vontade aí, gente, de fazer, faz aí. Eu sei que tá um pouquinho mais difícil agora, né? Porque o YouTube tá cheio de regrinhas novas. Mas a gente tem que ter foco, tem que pensar, assim, firme, né? Tem que ter um objetivo. E tem que ir em frente, tem que seguir. Tem que fazer mesmo com vontade. Não pensando no dinheiro, porque quem vai pensando no dinheiro acaba desistindo. Porque é um caminho muito longo, né? A ser percorrido. Porém, é muito gostoso, gente. É uma coisa que a gente ama fazer, né? Quem faz vídeos, faz porque ama. Não é porque, não é pensando no retorno financeiro, né? Porque realmente é complicado. Mas é uma coisa que é muito gostoso de fazer. É muito gratificante. E eu tô aqui pra agradecer mais uma vez a vocês, tá? E é isso, pessoal. Deixa eu parar de falar aqui, porque quanto mais eu falo, mais eu tenho vontade de falar, né? Então, eu só quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês, tá? Então, é isso, pessoal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao banco rendimento, deixa aqui nos comentários que naquilo que eu puder ajudar vocês, tá? Eu vou estar ajudando sim, tá bom? Então, é isso. Eu vou terminar, ficar por aqui, pra o vídeo não ficar maior do que já ficou, né? Então, beijão a todos vocês, pessoal. E até o próximo vídeo.